Nesses últimos seis anos eu acredito, o Senhor tem nos dado muitas mensagens no livro de Ezequiel e quando eu falo o Senhor tem nos dado, eu não estou querendo dizer, eu tenho pregado muitas mensagens eu tenho dito o Senhor tem nos dado, porque a gente já teve situações de virem outros pregadores aqui na igreja e de repente quando iam abrir, abram a Bíblia no livro de Ezequiel e quando iam ler o texto eu pegava a minha Bíblia, estava tudo marcado, as coisas que Deus estava nos dizendo nós vivemos grandes momentos, especialmente o pessoal que tem participado do retiro e imersão total relacionado a algumas passagens do livro de Ezequiel e eu tenho certeza meus irmãos, que essa noite não será diferente não sei qual é o mistério de Deus conosco com relação a esse livro mas algo de muito especial vai acontecer aqui Ezequiel capítulo 37 a partir do verso 1, lemos assim veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? respondi, Senhor Deus, Tu sabes disse-me Ele, profetiza estes ossos e diz-lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vereis porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pé e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei, segundo me for ordenado enquanto eu profetizava, ouvi o ruído um barulho de ossos que batia e se ajuntavam cada osso ao seu osso olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o Espírito então Ele me disse profetiza o Espírito profetiza ao Filho do Homem e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos, ó Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam profetizei como Ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso então me disse Filho do Homem esses ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todos exterminados portanto profetiza e diz-lhes assim diz o Senhor Deus eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ó povo meu e vos trarei a terra de Israel sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ó povo meu porém em vós o meu Espírito e vivereis estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor disse isso e o fiz diz o Senhor amém amém texto forte e eu sei meus irmãos que algo nessa direção vai acontecer com pessoas aqui nessa noite e eu digo mais vai acontecer com gente que nem está aqui mas alguém aqui vai orar por eles à distância e vai acontecer queridos antes de entrar na aplicação direta desse texto eu quero retomar alguns conceitos algo que eu preguei no mês de fevereiro aqui nessa igreja pra refrescar a memória dos irmãos era a semana aqueles dias que estava acontecendo um avivamento lá nos Estados Unidos na Universidade de Augsburg não sei se eu pronunciei correto né mas meus irmãos naquelas semanas naqueles dias eu trouxe uma mensagem em Apocalipse sobre a carta de Jesus à igreja em Sardes e essa carta ela traz pra gente um entendimento que tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler porque quando a gente lê nesse texto sobre um vale de ossos secos isso representa um estado de morte espiritual o próprio Deus ao revelar isso pra Ezequiel ele fala que aqueles ossos da visão que ele estava tendo era o próprio povo de Israel e o estado espiritual onde eles se encontravam e eu quero dizer pra vocês o que isso significa quando Jesus manda escrever aquela carta pra igreja em Sardes ele diz o seguinte parte dessa igreja está morta parte dessa igreja está para morrer e ele explica o que isso quer dizer não quer dizer que as pessoas estavam com os tecidos do seu corpo em decomposição não ele diz assim eu conheço as suas obras você tem fama de que está vivo mas na verdade está morto e assim meus irmãos é muitos acontece com muitos que professam o nome do Senhor tem uma aparência de que está vivo e você pode vir para um culto como esse isso é muito espiritual aqui dentro e viver experiências intensas aparentes mas o Senhor Jesus ele olha as suas obras ele vê se realmente você é vivo quando você está representando Jesus dentro da sua casa num momento de crise como você trata a sua esposa como você trata o seu marido como você trata os seus filhos como você é lá no seu serviço pessoas com aparência de grande espiritualidade que até profetizam meus irmãos eu tenho visto verdadeira morte abre a boca pra falar fala da vida alheia as coisas que que passam na televisão dela não glorificam o nome do Senhor as coisas que ela faz mostram que as suas obras não estão corretas não estão corretas diante de Deus e Deus olha e diz a morte aqui a morte nesse lugar ele olha pra igreja de Sardes e diz olha vocês estão mortos parece que vocês estão vivos mas vocês estão mortos porque eu conheço as obras de vocês e aí ele fala uma outra coisa ele fala que eles precisam voltar aquilo que eles tinham ouvido ele chama aquela igreja de volta a palavra e diz arrependam-se mas ao mesmo tempo naquela mesma igreja Jesus diz que existia um povo que permanecia fiel existia um povo que não tinha contaminado as suas vestes naquela indice que as outras pessoas estavam então meus irmãos esse é o cenário que eu quero que vocês prestem atenção nessa noite porque embora ele seja terrível uma igreja cheia de morte uma geração cheia de morte um povo cheio de morte há um convite ao arrependimento e há um remanescente que permanece fiel e porque isso é uma boa notícia porque esse é o cenário de todo avivamento a mensagem dessa noite é uma mensagem que fala pra gente sobre avivamento o verdadeiro avivamento irmãos eu amo esse tema eu sonho com avivamento eu oro por avivamento mas eu sei que muitos irmãos tem problema com essa palavra porque essa palavra foi usada de forma muito errada muitas vezes e pessoas às vezes chegam na nossa igreja extremamente traumatizadas com tudo aquilo que se chama avivamento mas por quê? porque as pessoas não sabem o que é avivamento e usam essa palavra torto e a direito muitas vezes pra botar nome nas maluquices que eles fazem nas suas próprias igrejas faz um negócio de doido lá bota a culpa em Deus e fala uuuh avivamento tem cidades que você chega tem um outdoor dizendo bem vindo a cidade do avivamento tem ministrantes de culto que pegam a palavra e falam boa noite geração do avivamento às vezes cheio de boas intenções mas muitas vezes a pessoa não sabe o que é avivamento e aquela não é a geração do avivamento talvez venha a ser mas ainda não é eu me lembro que eu estava lendo um livro muito conhecido antigo sobre esse tema chamado porque tarda o pleno avivamento e o autor dizia o seguinte essa palavra está muito desgastada nos nossos tempos aí eu parei tudo e fui ver a data que o livro foi escrito 1959 imagina nos dias de hoje meus irmãos então eu quero que você entenda o que é avivamento a tradução está errada a palavra original é revival reavivamento algo está morto e Deus chega e derrama a vida dele de uma forma espetacular abundante quando eu falei para vocês da igreja em Sardes eu não sei qual foi a resposta que aquela igreja deu ao Senhor mas eu sei pelo texto o coração do Senhor a vontade dele ao denunciar aquela morte era eu quero avivar vocês eu quero reavivar vocês por isso se arrependam irmãos quando um um avivamento verdadeiro acontece coisas espetaculares são relatadas quanto mais eu estudo sobre a história dos grandes reavivamentos na vida da igreja mais criterioso eu fico para dizer que alguma coisa é avivamento o Brasil nunca viu um avivamento aconteceram fortes experiências Deus derramou do seu espírito fez grandes obras em vários lugares ao longo desses últimos 100 anos eu creio nisso nós temos experimentado isso mas meus irmãos quando eu olho para o passado e vejo que Deus já fez em certas cidades eu digo nós não conhecemos a geração dos nossos pais não conheceu o avivamento nós conhecemos o avivamento por livros por relatos por depoimentos irmãos quando Deus chega com a sua presença nesse nível que eu estou falando é como se ele pegasse uma igreja que está ali morta ou para morrer colocasse um desfibrilador em cima e aplicasse ali uma quantidade de energia tamanha que o coração volta a bater vida volta a ser gerada eu tenho lido relatos meus irmãos de cidades inteiras serem transformadas quando a presença de Deus vem e reaviva um lugar eu tenho lido relatos meus irmãos de bares sendo fechados de cadeias sendo fechadas porque não há mais preso e porque não há mais preso porque não há mais bêbado porque todo mundo está se convertendo de igrejas terem cultos a partir de sete horas da manhã um atrás do outro o domingo inteiro as vezes países inteiros serem impactados alguns avivamentos milagres acontecendo numa frequência que nós não estamos acostumados nós cremos em milagre nós vivemos milagre volta e meia acontece uma cura espetacular mas meus irmãos existem relatos de avivamento que não há só noite uma parede inteira ficou cheia de muleta de cadeira de roda de tudo que as pessoas largaram e foram para casa andando tamanha a presença de Deus e coisas muitas vezes que a igreja está ali batalhando anos em trabalho árduo tentando alcançar pessoas que precisam ser discipuladas estão com seu coração fechado pessoas que precisam ser alcançadas para Jesus e não são em anos e anos de trabalho árduo da igreja em horas de avivamento acontece eu não sou romântico com relação a avivamento eu não acho que um reavivamento vai resolver todos os nossos problemas ele vai trazer outros mas meus irmãos o meu coração é apaixonado por avivamento eu sonho com um momento em que multidões repentinamente vão entregar as suas vidas para Jesus e nós vamos viver um grande movimento não dá para poder contar tudo quanto é testemunho de avivamento para vocês mas eu queria chamar a atenção para esse modelo de uma geração morta a um povo morto a um chamado arrependimento e a um remanescente fiel que não se contaminou clamando por avivamento e nós encontramos essa fórmula meus irmãos em todos os grandes avivamentos da história eu não vou contar para vocês a história dos avivamentos que eu vou citar porque a maior parte da igreja já conhece alguns desses da gente estudar ao longo dos anos mas você que ouvi ficar curioso vai pesquisar se precisar de algum livro alguma coisa os irmãos da igreja podem orientar nesse sentido para você conhecer mas eu quero que você observe essa fórmula porque essa é a fórmula que nós temos hoje existe um povo que está morto a gente olha ao nosso redor e às vezes dentro da própria igreja e a gente vê pelas obras das pessoas que elas estão mortas espiritualmente que se Jesus voltar hoje várias pessoas que estão aqui não vão com ele há morte no meio do povo há uma palavra de chamada ao arrependimento há um retorno às escrituras e ao mesmo tempo há um remanescente fiel lutando por isso Nova Inglaterra avivamento com Jonathan Edwards igreja totalmente indiferente um povo frio hipócrita se entregando a devassidão ao pecado mas existia um homem chamado Jonathan Edwards que chorava por aquelas pessoas que estavam mortas que clamava diante de Deus um certo dia ele sobe para pregar os irmãos não sabiam mas ele tinha passado três dias e três noites em jejum clamando pelo povo da Nova Inglaterra ele sobe ao púlpito as pessoas olham para a face dele e a sensação é que ele tinha acabado de sair de diante de Deus parecia que tinha um brilho algo diferente nele e aquele homem sem oratória nenhuma pega um papel tapa o rosto porque ele tinha vergonha de falar em público e começa a ler o sermão com papel na frente da cara assim e algo inexplicável acontece sem manipulação emocional sem técnica de persuasão desse jeito cru e simples o povo entra em desespero do nada a ponto de abraçar as pilastras da igreja e falar tem misericórdia porque eles achavam que o chão de repente ia abrir e engolir todo mundo eles entenderam que eles eram pecadores e ali meus irmãos estourou um grande avivamento uma igreja morta uma sociedade morta corrompida um remanescente fiel um chamado ao arrependimento pensa no avivamento dos moráveis avivamento talvez o mais poderoso desde o livro de Atos já vai fazer 300 anos esse avivamento a gente ouve coisas maravilhosas a respeito dele que eu não vou contar aqui porque não dá espaço na mensagem dessa noite mas eu quero destacar o seguinte tudo começa com tanta gente perdida refugiados de guerra de origem protestante sendo perseguidos pela igreja católica sendo mortos fogem para uma determinada vilazinha lá na roça da Europa e meus irmãos eram um tanto de crente um de denominação diferente do outro e todo mundo morto orgulhoso da sua própria teologia mas fazendo briga por causa de denominação por causa de placa de igreja pensa que coisa mais carnal mais imunda brigando por causa de costume mas existia um remanescente fiel Zizendorf junto com a sua equipe orando e trabalhando por um avivamento fez com que eles assinassem que para eles permanecerem naquelas terras eles deveriam concordar em respeitar as diferenças e às vezes a pessoa assinava por obrigação mas tinha um remanescente orando por eles que do nada eles começavam a chorar iam lá e confessavam seus próprios pecados uns diante dos outros e ali meus irmãos começou o maior avivamento 130 anos mandando um missionário para tudo quanto é lugar do mundo vamos pensando mais para frente na história um avivamento que é diretamente herdeiro desse avivamento na Grã-Bretanha as igrejas extremamente gélidas geladas corrompidas e de repente Deus levanta um pregador que começa a olhar para aquele tanto de crente falso e fala assim vocês precisam nascer de novo vocês não são salvos vocês precisam se arrepender e nascer de novo e aquela igreja na Inglaterra na Grã-Bretanha pega aquele homem expulsa e diz você está proibido de pregar em qualquer igreja e esse homem chamado John Wesley sobe no seu cavalo e vai pregar na rua vai pregar no campo vai pregar onde tem trabalhadores e milhares e milhares e milhares de pessoas se ajuntam eu fico imaginando a loucura sem microfone sem nada só um homem em cima do cavalo gritando meus irmãos e assim começa outro grande avivamento avivamento das ilhas ébridas que eu contei várias vezes aqui para os irmãos mesma coisa igreja desviada igreja perdida sociedade totalmente corrompida e de repente no meio de uma madrugada uma multidão cerca a delegacia a polícia não entende nada o que está acontecendo me prenda eu sou culpado as pessoas andando nas ruas de madrugada crianças e mulheres chorando pelos seus pecados no meio da rua sem ninguém pregar para eles da onde saiu isso começou ali um grande avivamento que se espalhou para as outras cidades e transformou aquelas cidades de onde veio tudo isso existia um grupo de senhorinhas dentro dos celeiros na madrugada orando a noite inteira para que Deus transformasse trouxesse vida sobre eles quando eu olho para o famoso avivamento da rua Azusa que deu origem a muitas igrejas como por exemplo a Assembleia de Deus surgiu lá nos Estados Unidos por conta desse avivamento na rua Azusa se você pega o livro o avivamento da rua Azusa para ler de um dos testemunhos da época antes de chegar no avivamento os primeiros capítulos meus irmãos é só e a gente saiu daqui e foi orar em tal lugar aí acabou fechada a igreja a gente saiu e foi para outra igreja aí ficamos sabendo que tinha uma vigília não sei aonde a gente foi para lá também e aí tinha um grupo de oração o tempo todo orando e de olho no avivamento que estava acontecendo no país de Gales trocando carta com Ivan Roberts de lá e falando assim nós sonhamos com esse avivamento no meio de uma sociedade ruim racista que era Los Angeles do início do século passado extremamente racista brigando por denominação brigando por todo tipo de coisa cheio de heresia no meio da igreja e de repente que nunca é de repente por causa de um grupo intercedendo ali explode o avivamento a morte no nosso meio meus irmãos a morte na nossa sociedade mas há um cenário propício para o grande avivamento que nós tanto sonhamos eu quero que você sonhe com isso irmãos no antigo testamento aliás na bíblia inteira a gente tem histórias como essa se repetindo o povo corrompido um chamado arrependimento Deus derramando a sua vida no novo testamento nós temos isso acontecendo mas no antigo testamento nós temos vários episódios desse e o maior de todos é aquele avivamento que acontece quando o povo volta do cativeiro babilônico e muitos homens de Deus foram remanescentes fiéis nesse período com a nação toda corrompida com a nação toda morta eles não chegaram a maioria deles a ver essa restauração acontecer mas eles profetizaram a respeito disso e aí nós chegamos na vida de um homem chamado Ezequiel Ezequiel tem duas profecias muito fortes a respeito de avivamento de levar vida Deus levando vida a quem está morto uma delas é muito conhecida dessa igreja aqui que está me ouvindo nesse momento que é Ezequiel capítulo 47 a visão profética do rio de Deus um rio que flui do trono de Deus e onde passa onde encontra a morte começa a ressuscitar tudo até sarando as águas salgadas do mar morto onde não há vida nenhuma de repente começa a ter enxames de peixe para tudo quanto é lado cardumes e cardumes de peixe essa é uma figura já preguei sobre ela algumas vezes mas a dessa noite é a do vale de ossos secos o espírito do Senhor pega Ezequiel e coloca ele no meio de uma visão você já teve uma visão profética olha que doideira meus irmãos é como se ele estivesse ali num tipo de sonho mas ao mesmo tempo muito real ele olha e ele está no meio de uma porção de ossos de esqueletos e ele destaca que os ossos são muito secos ou seja estão ali há bastante tempo e ele está caminhando ali e Deus vai falar para ele nesse texto esses ossos são a casa de Israel irmãos quando vocês olham para a vida desse homem Ezequiel esse homem sofreu demais por causa do povo esse homem passou a vida dele inteira pregando para um povo que não ia se arrepender e Deus falou isso para ele com antecedência olha quer eles ouçam quer não ouçam pregue a palavra mas eles não vão te ouvir imagina você o cara passar uma vida inteira a mulher dele chegou a morrer nesse processo e simplesmente o povo não ouvia e qual era o estado do povo meus irmãos o povo de Israel durante todo esse período de vida que Ezequiel estava ali profetizando com relação a eles estava fazendo coisas terríveis abomináveis gente rica oprimindo os pobres todo tipo de malvadeza estavam fazendo ali no meio das pessoas eu estou vendo uma irmã pegando ali um bebê com tanto amor no colo sacudindo ali feliz irmãos o povo de Israel nesse período pegava os seus próprios filhos bebês e jogava no fogo em pacto com demônios um demônio chamado Moloch e eles iam adorar dessa maneira você imagina pegar o seu próprio filho e fazer uma coisa dessa ver a criança chorando chamando pelo pai clamando mamãe era esse o nível que o povo estava vivendo Ezequiel teve visões descobrindo o que eles estavam fazendo existia estátua de demônios colocados dentro do templo de Jerusalém meus irmãos imagens pornográficas sendo usadas ali dentro do templo demônios sendo adorados as escondidas por aqueles que deveriam ser os sacerdotes do povo ruindade maldade eu fico imaginando o coração de Ezequiel apertado diante disso tudo e um povo que não queria se converter e Deus vira para ele e fala assim esses ossos aqui esses ossos secos é o povo de Israel filho do homem que era o jeito carinhoso que Deus se referia a Ezequiel filho do homem acaso podem esses ossos reviverem vamos olhar para os ossos que estão ao nosso redor acaso podem esses ossos reviverem irmãos a minha experiência diária com a igreja com os irmãos é triste o trabalho pastoral assim como de Ezequiel ele é insalubre porque muitas vezes as pessoas não sabem o que está ocorrendo e não é para saber mesmo sabe e se você faz você está errado e se você não faz você também está errado porque na verdade cada um quer encobrir o seu próprio erro o seu próprio pecado e seguir com o seu próprio caminho a realidade da sociedade que nós vivemos hoje é uma realidade de morte existem igrejas que se dizem inclusivas na nossa geração vamos incluir todo mundo mas na verdade estão excluindo as pessoas do reino de Deus dizem amar os pecadores mas estão carregando eles para o inferno porque não estão pregando transformação de vidas existe uma geração de assassinos abortistas meus irmãos que acham que porque um bebê não é conveniente naquele momento que tem o direito de matar uma criança indefesa e boa parte da nossa juventude acredita nisso existe meus irmãos na nossa sociedade uma juventude perdida em todo tipo de imundícia entregue a pornografia a fornicação a maior parte das vezes quando a gente olha um jovem dentro da igreja e um do mundo não tem diferença vão fazer sexo sem estar casado vão fazer uma porção de coisa vão experimentar tudo que está à sua frente a nossa geração é uma geração divorciante porque os índices de divórcio dentro da igreja e fora da igreja são os mesmos meu Deus do céu aonde isso vai parar meus irmãos a gente precisa parar de achar que isso é normal porque não é a morte no nosso meio as pessoas para a igreja mas eu sei o que você está fazendo e o que você está fazendo é mal a gente vive numa geração de desigrejados de pessoas que abandonaram a sua própria igreja e ficam de longe apontando o dedo porque aprenderam do próprio satanás que podem servir a Jesus sem ser igreja irmãos isso é um absurdo voltemos para a Bíblia não há avivamento sem retorno às escrituras não há avivamento sem arrependimento acaso esses ossos podem voltar à vida mães pensem nos seus filhos afastados da igreja pais pensem nos seus filhos afastados da igreja filhos pensem nos seus pais longe da presença do Senhor amigos olhem para os seus amigos afastados da presença do Senhor ossos secos talvez você já tenha perdido as esperanças talvez você olhe e diga essas pessoas não tem mais jeito talvez você olhe e pense justamente e responda aquilo quer dizer que eu respondeu Deus pergunta acaso posso eu ressuscitar esses ossos e a resposta dele é sei lá eu não sei Senhor Tu sabes uma vida inteira sofrendo vendo tanta coisa horrorosa e o próprio profeta diz eu não sei Senhor Tu sabes e a resposta do Senhor é profetiza sobre esses ossos um vídeo circulou no nosso meio essa semana muita gente recebeu ele nas redes sociais e é uma reportagem de uma coisa terrível eu vou contar alguns de vocês vão ouvir vão se lembrar um garotinho cai dentro de uma piscina funda é uma câmera de segurança da família mostrando essa cena todinha e um garotinho cai e fica no fundo da piscina e meus irmãos onze minutos se passam se você não viu depois eu vou colocar no grupo da igreja pra você ver onze minutos se passam e aquele garotinho tá no fundo da piscina e de repente o pai chega e o pai entra em desespero vem correndo pula dentro da piscina levanta aquele corpinho já sem movimento nenhum ele coloca ali do lado da piscina e ele começa a gritar Heitor Heitor e ele começa a fazer massagem cardíaca chorando e gritando ele tá morto ele tá morto a mãe sai desesperada pra chamar os bombeiros e o irmão de 14 anos ele se ajoelha estende as mãos e fica nessa posição irmãos é muito forte porque o menino ele não desiste o tempo vai passando e ele continua com o braço dele estendido os bombeiros chegam pegam a criança e as chances são mínimas que na verdade aquela criança morreu ou está para morrer e os bombeiros levam aquela criança embora e aquele menino de 14 anos ele para no meio do quintal ele se ajoelha de novo tá no meio da brita ele não se importa ele se ajoelha ele levanta as mãos e ele continua clamando a Deus porque o seu irmão está morto ele não desiste os médicos dizem que as chances são mínimas e o menino vive os médicos mostram pelos exames que vai ter um monte de sequela foi muito tempo sem oxigênio mas meus irmãos de repente passam ali os primeiros dias e o menino não tem sequela nenhuma um milagre aconteceu Deus colocou o seu desfibrilador ali e trouxe aquele menino de volta a vida então olhe para os ossos secos na sua família olhe para os ossos secos ao seu redor olhe para os ossos secos nessa igreja olhe para os ossos secos na sua vizinhança acaso pode o Senhor trazê-los a vida ah meus irmãos a gente vai orar por eles mas precisa ser com a fé dessa criança da mesma maneira que esse irmão se ajoelhou na brita e ficou orando meu Deus traz vida de volta para o meu irmão é assim que nós vamos orar orar até que algo aconteça orar até que o reavivamento venha e traga de volta a vida de Deus cada um desses que estão cegos nos seus pecados que você olha não tem jeito não tem jeito eu quero que você veja filho do homem acaso poderão reviver esses ossos respondi Senhor Deus tu sabes disse-me ele profetiza esses ossos e disse-lhes ossos secos ouvi a palavra do Senhor assim disse o Senhor Deus a esses ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis porém tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós sobre vós estenderei pele e porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor então profetizei segundo me for ordenado enquanto eu profetizava houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra osso e se ajuntavam cada osso ao seu osso olhei e eis que havia tendões sobre eles cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o Espírito então me disse profetiza o Espírito profetiza ó filho do homem e diz-lhe assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó Espírito assopra sobre esses mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército sobre modo numeroso se coloca de pé igreja onde a morte ao seu redor talvez você seja um morto talvez você seja uma pessoa que está precisando que Deus injete vida dentro de você talvez você chegou aqui nesse culto exatamente dessa forma as pessoas olham pra você não sabe como você está por dentro as pessoas não fazem ideia de como realmente é a sua vida lá dentro mas aquele que conhece as suas obras ele te chama ele te chama se reposicionar na palavra ele te chama a um arrependimento ele quer trazer vida de volta a você eu sei que nesse lugar existe um remanescente fiel eu sei que aqui existem pessoas que não contaminaram as suas vestes é você que vai clamar é você que vai orar pra que a vida entre nessas pessoas eu falei aqui no início dessa mensagem meus irmãos que coisas iriam acontecer lá fora porque você está aqui orando por eles acaso posso eu reviver esses ossos fala pra eles sim senhor eu creio tu sabes e eu também sei você não vai fazer uma oração normal nesse momento você vai orar como aquele irmão de 14 anos com o joelho na brita orando até que a vida volte ao corpo levante as suas mãos e comece a pensar nas pessoas que estão mortas espiritualmente tem jeito sim tem jeito sim essa é uma noite de derramar da vida de Deus nesse momento nós não estamos orando pelo grande avivamento mas para um reavivamento pontual em cada uma dessas vidas depois nós vamos orar pelo geral mas no momento eu quero que você pense nos ossos secos que você convive e se você é um deles da mesma forma levante a sua voz levante a sua voz torne mais intensa a sua oração torne mais intensa a sua oração torne mais intensa a sua oração creia creia de verdade ezequiel obedeceu e profetizou sobre aqueles ossos seja você a profetizar ossos secos ouvi a palavra do Senhor ossos secos ouvi a palavra do Senhor você que está morto receba a vida do Senhor você não tem como fingir você não tem como se esconder dele o coração do Senhor quer derramar vida sobre você a vontade do Senhor é que você se encha de vida fala pra ele se você é o osso seco fala pra ele eu sou eu sou esse esqueleto eu oro meu Pai pra que a gente comece a ouvir o estalar de ossos os esqueletos sendo montados juntas e medulas sejam formadas músculos comecem a recapiar esse esqueleto não só dos mortos que estão aqui mas dos meus familiares meu Deus dos meus amigos meu Deus dos filhos distantes dos irmãos distantes ah meu Pai nós cremos meu Deus ossos comecem a se mover comecem a se unir músculos comecem a surgir e onde está o Espírito do Senhor vem dos quatro ventos Espírito de Deus vem de todos os cantos da terra vem como o vento impetuoso vem como o vento impetuoso e vai trazendo vida nesse momento e vai trazendo vida vida aonde eles estão agora meu Pai aqueles que estão agora cometendo coisas terríveis aqueles que estão agora decidindo acabar com o próprio casamento aqueles que estão decidindo acabar com a própria vida aqueles meu Pai que estão se entregando a todo tipo de tormento desse mundo aqueles que estão planejando morte vai agora meu Deus com o teu sopro e sopra a vida e sopra a vida vento impetuoso vem sobre essa geração profetiza os ossos profetiza os ossos profetiza os ossos secos tem misericórdia dos desigrejados meu Pai tem misericórdia daqueles que abandonaram abandonaram o caminho meu Deus tem misericórdia deles assim como aquele garoto de joelho nós nos colocamos diante do Senhor ah meu Deus como aquele garoto de joelho clamava pelo irmão morto na piscina nós clamamos pelos nossos amados desigrejados tantos mortos tantos mortos alguns já secos meu Pai derrama a tua vida meu Deus ah meu Pai derrama a tua vida eu quero convidar você a profetizar sobre essa geração eu não vou chamar todo mundo aqui a frente porque eu entendo que todos precisam fazer essa oração comece a clamar por um avivamento comece a clamar por um novo avivamento do Senhor um reavivamento sobre a nossa geração não aceite a morte sobre a sua vida não aceite a morte ao seu redor profetize sobre os ossos levante a sua voz e clame por um reavivamento por um reavivamento traz vida meu Pai traz vida a essa geração que o teu rio passe cumprindo essa profecia também na nossa geração vai trazendo restauração meu Pai vai trazendo restauração Senhor vai trazendo restauração meu Deus vai trazendo vida meu Pai vai trazendo vida meu Deus ah meu Pai misericórdia de nós misericórdia de nós aviva-nos Senhor aviva-nos eu quero dar a chance de você que está aqui nessa noite que se sente morto ou morrendo por dentro sai do seu lugar e venha e vem pra cá deixa a gente orar por você você que percebe que precisa desesperadamente da vida de Deus restaurando tudo por dentro só sai e vem e o restante da igreja continua continua clamando você é aquele irmão no gramado você é aquele irmão na brita orando orando até que a vida venha até que a vida seja derramada vem Senhor vem meu Pai com a água e com o vento com a água e com o vento como o Senhor mostrou a Ezequiel reaviva meu Deus reaviva meu Pai reaviva meu Deus você vai voltar pra sua casa diferente hoje você vai voltar transformada chega de morte o coração do Senhor o coração do Senhor quer dar vida a você chega de morte eu oro meu Pai por aqueles que nos acompanham a distância por aqueles que estão em outro momento assistindo essa mensagem meu Deus que a tua vida seja soprada sobre eles soprada sobre eles meu Pai soprada meu Deus eu oro por essa igreja reunida que isso não seja só mais uma mensagem de domingo a noite mas que esse sentimento esse desespero por vida esteja presente no nosso dia a dia nas salas de oração em cada cela em cada reunião dessa igreja que nós sejamos esse garoto estendendo as mãos enquanto o nosso irmão não voltar à vida que essa igreja seja uma igreja que profetiza a ossos secos que essa igreja seja a igreja que desce os rios de Deus estenda as suas mãos sobre esses irmãos que estão aqui à frente e repita assim comigo meu Pai eu creio que o Senhor vai soprar vida onde hoje é a morte e que esses meus irmãos assim como aquele garotinho espiritualmente vão sair daqui com vidas sem as sequelas do inimigo totalmente restaurados derrama tua vida Senhor sopra o teu vento sopra sobre eles sopra o teu vento que traz vida vem com o teu desfibrilador sobre cada coração e ressuscita todos eles aleluia aplauda o Senhor não aceitem morte sobre a vida de vocês irmãos nos ajudem abracem abracem como a nossa igreja sabe fazer vem o irmão Tiago amém amém e que tudo isso que foi derramado aqui nesse lugar atinja o coração de você meu irmão que está assistindo essa mensagem depois e que a vida do Senhor encha a sua família em nome de Jesus amém amém amém